Vamos falar agora sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O presidente vai ser transferido para São Paulo para realizar novos exames. Acabou de chegar uma nota para nós da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência e ela diz o seguinte, após exames realizados no Hospital das Forças Armadas em Brasília, o doutor Marcelo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do atentado à faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo, onde fará exames complementares para definição da necessidade ou não de uma cirurgia de emergência.